Em maio de 2007, com apenas 9 meses de idade, a pequena Emily de Souza sofreu uma forte descarga elétrica, que a deixou cega, surda, muda e desfigurada. Emily ficou 16 dias no hospital, onde já era tida como morta. Ela estava totalmente desfigurada, não tinha esperança nenhuma, porque passava pelo médico, mas a esperança era muito pouca. Quando ficaram sabendo do acidente com a menina, as irmãs da Congregação da Imaculada Conceição, conhecidas como as Irmãs Azuis, fundada em 1836 pela madre Emily de Villaneve, decidiram realizar as novenas pela menina, colocando a relíquia da beata debaixo do seu travesseiro. O quadro de saúde da menina evoluiu, ela ficou curada e um grande mistério tomou conta do humilde bairro Jardim Petrópolis, na cidade de Pedrolina, em Pernambuco, onde a menina mora com os seus pais. No terceiro dia da novena, eu me lembro muito bem que eu estava com a criança assim no colo, o pescoço, com a mão aqui, com a relíquia também na mão, e na cabecinha dela, porque ela não segurava. E eu olhei para a imagem de Emily, e novamente eu senti uma força muito grande e a certeza que ela ia curar Emily. Emily, ela ia curar. O médico que cuidou de Emily se emociona ao falar sobre o milagre. Do ponto de vista médico, que ela sairia com alguma sequela do processo. Um momento tão frágil que passa a sociedade brasileira, do mundo inteiro, com tantos problemas, né? A gente vê na nossa frente um milagre. O então bispo de Petrolina, hoje emérito, Dom Paulo Cardoso da Silva, constituiu um tribunal para investigar e confirmar o milagre. Após o veredito dos médicos que cuidaram da pequena Emily, e unificação de toda a documentação, os papéis foram enviados ao Vaticano. Couve a honra de convocar, instalar esse tribunal diocesano, depois ouvir os médicos que acompanharam. E concluindo essa fase daqui, a gente mandou para Roma com aquela esperança. Qual é a esperança? Nosso Deus é o Deus dos pequeninos. Deus que age também por causas segundas. Sete anos depois, o Papa Francisco confirmou os milagres por intermédio de Emily de Villaneve e marcou sua canonização para o próximo domingo, dia 17 de maio de 2015. Uma comitiva de mais de 30 pessoas embarcou na tarde do último domingo, dia 10, no Aeroporto Internacional de Petrolina, com destino a Roma. A irmã pediu para mim, quando ela me pediu para mim fazer as novenas, ela me deu essa relíquia para colocar debaixo do travesseirinho dela. Aí toda vez que rezasse, ou passasse o dia, noite, ou seja, não era para sair de pertinho dela. Aí ela ficava dentro de uma redinha, que ela não podia deitar em cama, que ela está toda molinha mesmo. Aí a gente colocava debaixo do travesseirinho e ela com a cabecinha em cima. E foi dos nove dias, até hoje eu carrego ela. Ela está sempre comigo. O bispo de Petrolina, Dom Manuel dos Reis de Farias, falou sobre o milagre de Santa Emily. O primeiro milagre, no caso de Emily, aconteceu na região mais pobre. E para chegar à canonização, o segundo milagre aconteceu na região mais pobre do país, que foi aqui no Nordeste. O primeiro registro de milagre aconteceu em Barcelona, na Espanha, com a jovem de 19 anos, após tentar suicídio, ingerindo soda cáustica. A jovem entrou em coma e para os médicos não havia mais chance de cura. Após realizadas as novenas, a jovem ficou curada. Emily de Villaneve deixou o luxuoso castelo onde morava para ter uma vida de simplicidade e humildade. José Filho para a Rede Vida de Televisão. E aí E aí Obrigado.